A Pedra da Baliza, não, parece um mapa, né? A Pedra da Baliza é onde divide os estados aí, não sei, quem souber aí, galera. Quem souber, deixe nos comentários. Peguei, não peguei, quase peguei. O que que era? Um filhote de... Parecia um gato preto. Gato preto, alça-parna, se for de vaca. Gato preto, alça-parna, se for de vaca. Galera. Música Nossa, é lona, tá tudo lá. Galera, puxada. Sem cá de estrada de chão, que vocês viram aí. Sem sinalização nenhuma. No meio do nada, sem sinal, sem sinalização, sem nenhuma alma, nenhum carro passando. Aqui a gente tá passando agora pela plantação de soja. Que não tem plantação atualmente. Que não tem plantação atualmente. Mas segui uma dica do Carlos aí de vir pra aqui pela plantação de soja, é isso. Foi. Sentindo Dianópolis pra passar Formosa, Barreiras. Mas aí na hora que chega na pera da Baliza, ao invés de ir pra Dianópolis, vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda. Vamos ver se acha em algum posto de caminhoneiro, talvez, que a gente vá dormir, não sei. Nossa. Mas tá tudo fechado. E vai tá o zonho da cara. Porque a gente tá achando que o problema agora é no fogão. Primeiro foi o gás, agora o fogão. E só tinha de baixa pressão lá. Sabe aqueles bem ruinsinhos pra vender? E preço alto. Aí a gente vai ver se acha agora o fogãozinho de alta pressão pra ver se resolve. Então chegando aí numa civilização, numa pista, a gente mostra mais que agora ferrou. Olha isso aqui. Não dá pra entrar aí. Não dá. Olha aqui. Sem chance de entrar aqui. Duas horas depois de terra, um labirinto de plantação de soja. Conseguindo sair. Soja que não acaba mais. Na verdade, terra é só boa hoje, né? Mas é muita estradinha que dá no mapa, mas que não existe mais. Aí você fica num labirinto assim, escampado. E a distância é muita, de um lugar pra outro, né? Distância longa. Mas enfim, conseguimos chegar na principal. Bahia. Que já é a rodovia da Bahia, né? Agora em busca do poço pra calibrar o pneu. Porque o pneu tá com... Como fala? Livra baixo? Porque tava murcho, né? Pra andar na areia. Então, bora pro poço. É bom que ele brilhe o pneu e... Galera, vamos atravessar a ponte aqui do rio San Francisco. Que já é o pneu. Time toque o pneu, né? O pneu, né? Que já é o pneu. É o pneu a areia, né? Chegamos em Porto de Janeiro, isso não? Tchau. Bom dia galera, acabamos de acordar aqui no Morro do Pai Nácio, acabamos de chegar na Chapara Diamantina, chegamos ontem à noite na verdade, viemos lá do Jalabão e Mateiras, viemos numa tocada só, foi puxado mas dormimos aqui já. Tô tentando subir vídeo. Nós estamos dando um rolê aí pelo Brasil, né amor? É. Bom, eu sou o Diego, essa é a Thaís, nós fomos do Rotarito pelo Mundo e estamos dando um giro aí pelo Brasil pessoal, aí a nossa vista hoje, é essa aqui, e logo nós vamos subir lá. Bom, acompanha aí nossa rotina, aqui que nós dormimos, fizemos um café da manhã improvisado aqui, nós estamos com probleminha no fogão, e é isso, valeu? Então, fique aí, acompanha esse dia, vamos subir lá no Morro do Pai Nácio e mostrar pra vocês como que é lá de cima. Um abraço! Galera, então, chegamos aqui no Pai Nácio, abre às nove da manhã, mesmo porque antes fica super nublado, não dá pra ver nada. Vamos ver se a gente chega lá rapidinho pra aproveitar depois, rimo com o Gzinho, pouso do Diabo, ver se abre o dia e se abre o solzão. Tão vendo gelado? Subimos, galera, olha a altura. Olha a carro ali, ó, vou dar um zoom. Olha essa altura. Ai, venta muito! Seis reais por pessoa, entrada, abre às nove, uma boa subida, cheia de pedra, de escadaria, agora é só descer. Estamos procurando a cruz. Mas olha a vista, que incrível! Tchau, tchau! Então, galera, na hora que subir, pegue pra esquerda e suba mais um pouco até esse topo aqui, ó. Difícil achar a cruz. É, acho que não custa eles porem uma plaquinha de cara na direção, né? Já que cobra, fica mais fácil. Ai, que bonito! Aqui é a cruz. Olha essa vista! Não fica muito na bora, porque dá uns ventos, derruba a gente. Aqui é a cruz. Aqui é a cruz. Aqui é a cruz. Bom, para quem está chegando agora, nós somos do Rota Livre Pelo Mundo, eu sou a Thaís. E aí, amor? Eu sou a Thaís, não, eu sou o Diego, é a Thaís. E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor?